Deu o exemplo de França. Em França estiveram 3 milhões e meio nas ruas, e aliás sabe-se que a opinião pública defendia exatamente esse protesto. E também foi um momento em que os estudantes se uniram aos trabalhadores, bateu o recorde a nível da participação dos estudantes do secundário, nomeadamente, portanto foi inédito nesse sentido. Acha que os estudantes portugueses têm também todas as razões neste momento para se se unirem e se manifestarem juntamente com a classe universitária? Os estudantes portugueses têm, e há mais razões que os franceses, e designadamente os estudantes universitários. O processo de Bolonha representou uma gigantesca regressão científica e educativa no ensino superior, tanto para alunos como para professores. A universidade está financeiramente estrangulada. Os direitos sociais e as regalias sociais dos estudantes universitários foram brutalmente restringidos. O apoio à investigação foi restringido. E, portanto, neste momento, a gestão democrática das escolas foi completamente virada do avesso. Há escolas hoje que funcionam como uma espécie de quartéis em que há um tipo lá em cima que manda e dá as ordens cá para baixo para a pirâmide do resto do corpo do centro cumprir. E eu acho que, tanto quanto eu sei, o Senesup, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, também resolveu convocar uma greve geral, por menos propor a convocação de uma greve geral aos seus associados para o dia 24. Eu espero que os outros sindicatos também. E eu espero que os estudantes se decidam a ter uma participação muito ativa nesta greve geral. A greve geral tem tudo a ver com o futuro dos estudantes. A greve geral é o protesto contra a desregulamentação do mercado de trabalho. A greve geral é contra a precariedade. A greve geral é pelo direito a um contrato coletivo de trabalho. A greve geral é pelos direitos daqueles que nós estamos a formar e que não têm a seguir saída do ponto de vista do mercado de trabalho e do futuro. A greve geral é pelo futuro da juventude estudantil. E a juventude estudantil seguramente há de ter, tem de ter, um papel muito importante na greve geral do dia 24. Com certeza. Mudamos um pouco de temática. Luís Neves enviou-nos a seguinte questão. Ele afirma que fez dois mandatos na Assembleia da República, Fernando Rosas, mas pouco se ouviu falar das suas iniciativas. Não acha que o sistema parlamentar podia funcionar com 30 deputados sem se notar a ausência dos outros 200? Acho que não. E acho que essa é uma proposta muito perigosa do ponto de vista do funcionamento da nossa democracia. Até podia funcionar sem deputados nenhuns. Fechava-se a Assembleia e o governo decidia. E havia de vez em quando uns referendos para consultar as pessoas sobre se estavam de acordo com isto ou com aquilo. Era até uma forma muito prática de resolver o problema. Não se gastava dinheiro nenhum com o Parlamento. E depois havia uns senhores que sabiam que não são políticos, que são técnicos. E os técnicos decidiam destas coisas. Foi assim que o Salazar foi para o poder em 1928. Resumir a Assembleia 30 ou 100 ou 150 deputados é acabar com a proporcionalidade da representação. Isso significa que passava a Assembleia a ser governada por 20 tipos do PS e 10 tipos do PSD ou vice-versa. Os partidos mais pequenos desapareceriam do mapa e, portanto, haveria uma espécie de pequeno comitê parlamentar que era um prolongamento do próprio governo do Bloco Central, que nessa altura tivesse eleito. E, portanto, a variedade, a alternativa, a pluralidade, tudo o que são valores sagrados da democracia parlamentar, desapareciam. O que se tem que decidir é se sequer a democracia parlamentar ou não sequer a democracia parlamentar. E a democracia parlamentar é proporcional. O que, se alguma coisa faltar nesta Assembleia, é a proporcionalidade da representação. Sobretudo que joga, neste momento, a falta de profissionalidade joga em desfavor dos partidos mais pequenos. Portanto, eu gostava de dizer este propósito o seguinte. O discurso contra os políticos é um discurso impensado e é um discurso que prepara, é um discurso que historicamente em Portugal preparou sempre para o advento da democracia. Há bons políticos e há maus políticos. Há bons partidos e há outros partidos. E quem escolhe o que é bom e o que é mau é o voto dos eleitores. E se os eleitores entendem que os partidos que existem e os políticos que existem não prestam, então o dever desses eleitores é organizar outros partidos e outros políticos. E o Bloco de Esquerda é fruto dessa decisão, de uma decisão de um grupo de cidadãos que entendeu em certa altura que o sistema político havia uma parte da esquerda que não era representada pelo sistema político e resolveu criar um novo partido político. Um partido político começou com dois deputados e hoje tenho 16. E, portanto, a resposta à insatisfação com os partidos políticos e com os políticos não é acabar com a democracia. É mais democracia. É melhorar a democracia. É mobilizar os cidadãos para votar de acordo com a sua consciência e corrigindo a corrupção, a incompetência, o compadrio, etc., que tem caracterizado as políticas dos partidos do Bloco Central ou de outros que eles entendam que estão mal. Portanto, uma prevenção muito forte contra esse discurso banal, mas reacionário e democraticamente muito perigoso de que a política e os partidos é tudo a mesma coisa e deve-se deitar para o caixa de lixo. Então, depois, quem é que escolhia os governantes? Era a técnica. E a técnica não tem política. Exatamente, repito, o Salazar veio para o poder como técnico das finanças. Ficou lá 48 anos. Vamos recuar um pouco à questão de defesa. Temos cidadãos que nos estão a acompanhar e que querem esclarecer alguns pontos. Uma questão de José Manuel Faria. Pergunta, então, o que é que o Fernando Rosas pensa, se Portugal necessita ou não de um exército. Eu, neste momento, penso que Portugal precisa de um exército territorial mínimo. Precisa de uma marinha, sem dúvida, porque o destino é o mar, não é? O destino estratégico do país é o mar. E temos uma zona económica exclusiva imensa, riquíssima, que precisa de ser protegida, patrulhada, explorada e a marinha tem um papel insubstituível. E, portanto, do meu ponto de vista, nas Forças Armadas, o ramo do futuro é a marinha e parcialmente a aviação dentro do mesmo propósito. O exército, francamente, penso que tem missões que irão reduzir a uma força menor. Ora, se nós desistirmos da participação em aventuras militar no estrangeiro e resumirmos as nossas intervenções militar no estrangeiro a operações de intermediação da paz, de apoio ao desenvolvimento, de fiscalização de eleições e outras coisas do género, precisaremos de um pequeno corpo militarizado destinado às missões de paz, que não exige a despesa enorme que hoje significa a manutenção de um grande exército profissional. E acho que o exército tenderá, cada vez mais, a ser um corpo de assistência civil, um corpo de assistência civil em determinadas catástrofes, nos incêndios, etc. E isso já não são bem funções militares. Acho que, portanto, o exército vai tender a resumir-se a um pequeno corpo militarizado para aquelas ações internacionais legítimas e aprovadas pela Assembleia da República, como deviam ser. E, portanto, eu penso que tenderá a ser uma força residual. A Marinha não direi o mesmo, na medida em que, pelas razões que acabo de apontar, e a própria Força Aérea, apesar de não... apesar de não... mudando de estratégia de missões, tem ainda um papel importante a desempenhar no quadro de um novo conceito estratégico de defesa, que eu acho que é preciso de redefinir para o país.